Bom dia, meu povo lindo, tudo bom? Beijão, bom sábado pra todos nós. Tô aqui eu, mais uma vez, na cozinha, vida de Isaura. Ó, gente, tô separando minha roupa lá, ó. Tá em cima da cama. Eu vou pra roça, pro aniversário. Mas eu não sei se eu vou hoje ou se eu vou amanhã. Tô dependendo de carro, de carona. Aí, tô aqui, ó, pra lavar a roupa branca. Meu cabelo, não liguem, tá? Era pra eu ir pro barbeiro hoje. Hoje é sábado, né? Era pra eu ir pro barbeiro hoje, cortar meu bebeiro. Deixa eu clarear a mão um pouco esse trem aqui. E não deu certo de eu ir. Então, vou semana que vem. Tem roupa aqui também pra bater. Roupa da semana. E é isso aí. Tô aqui, ó. Esfaldando 12 quilos de asinha de frango. Pra deixar tudo temperado nas poções. Que eu sou é dessas e não daquelas. Também temos tira de carne de porco. Ó. Tem um quilo de tiras de carne de porco. Que eu já vou deixar temperada também. Pra tá fritando, ou fazendo na airfryer. Tudinho no decorrer da semana. Que aí facilita muito a minha vida, né? E é isso. Já lavei as louças. Tô sem bombril aqui em casa, gente. Lavei a louça só na bucha. Tem que comprar bombril pra me dar uma areadinha nas panelas que tão todas encardidas. Acho também essas panelas tem uns 20 anos, ó. E é isso aí. Vou merendar. Vou gravar aqui pra vocês. Então assiste o próximo vídeo. Beijo, beijo.